Fala galera, de volta aqui dessa vez com o Far Cry 4, game que há algum tempo atrás eu fiz a campanha dele 100% aqui no canal, tem aqui 100%, tem tudo completinho numa playlist, tem também do Far Cry 3 100%, e também do Far Cry 5 100%, e do New Dawn também tem 100%, Far Cry 6 tem a campanha completa, não fiz 100% não, mas é isso aí, dessa vez eu vou estar fazendo então aqui as missões do Herc, porque na época que eu fiz a campanha 100% eu não tinha o conteúdo adicional do game, aquela sessão pass, eu não tinha a DLC do game, eu só tinha a campanha mesmo, não tinha aquele conteúdo que continha essas missões aqui, agora tem o Vale dos Vietes, Fuga de Dargash, aí tem mais missões do Herc que estão incluídas aqui na campanha, acessando a campanha aqui eu vou conseguir ver elas, então nesse episódio aqui eu vou estar fazendo as missões do Herc, vou estar entrando aqui, eu estava pensando que poderíamos ser o máximo juntos e BUM, aqui está você você me chamou, e ser o máximo juntos? como macacos e bananas, rápido, o que você diz quando eu falo macacos, cara? bananas ídolos, cara, ídolos macacos de paga tipo, fiz coisas rudes no passado com meus primos próximos, os macacos, estou tentando restituí-los por causa dos coletes com C4 pois o quê? é tipo 12 passos, mas com armas, tipo, eu iria pegar eu mesmo, mas tipo, trouxe o Coco 4 e o Bongo 2 comigo, eles não têm gordura, cara, congelam mais rápido do que se diz sorvete de macaco isso é um problema, porque dizem nas ruas que tem uma estátua de macaco em alguma caverna nas montanhas eu sei onde peraí, que ruas? as ruas, cara! escuta, o exército real está procurando a estátua também, então tipo, vai logo vamos lá então, já, sem querer, eu iniciei a missão aqui, eu ia mostrar a localização antes, mas eu mostro agora já está achando a missão do Herc, então, aí fica nessa localização aqui, ó eu comecei a andar nessa parte aqui, começou o diálogo dele sozinho, aí fica nessa parte aqui do mapa, ó nessa localização aqui aí já iniciei a missão, comecei aquele diálogo que foi ouvido agora há pouco então vamos lá nesse ponto aqui do longe, eu vou dar para ir a pé ir a pé mesmo, pertinho esse aqui muito bonito esse game, apesar de antigo, eu acho um jogo até bonito, o gráfico dele essa arma aqui só tem no conteúdo adicional é aquela mesmo que tem no Far Cry 3 eu estou com todas as minhas armas quando eu finalizei a campanha, 100% isso aqui isso aqui também vamos ver se eu vou ter minhas armas na hora que eu começar essa missão aí, ó, aqui, ó, esse carinha aqui vem ele por todo o lado, mas esquece que Kiriba na sua vamos para o vamos para os Himalaias, aqui, um yak ae, tamo aqui no Himalaia nos Himalaia, encontre a estátua do macaco a gente tem inimigo aqui nossa, eu estou com minhas armas, não brinca caraca, eu vou poder usar minhas armas, cara eu vou tentar fazer isso aqui no Stealth, hein então temos que recuperar a estátua do Herc, eu vou matar o cara de Sniper, mano meu carinha está tudo upado, mano todas as habilidades, tudo toma, alertei os caras ah, mas eu estou pronto para enfrentar pode vir, mano, pode vir ae, mano, pode vir pode vir quantos quiser cadê? cadê? ah, não está no lugar, primeiro lugar que ele falou, então aqui na Geleira caralho toma atire nas formas de gelo e elas cairão nos inimigos vamos ver vamos ver ah ah, não, vou morrer com essa ai ah, mentira quase zoeira quase zoeira que eu morri vacilei, mano toma toma nocaute, rapaz não, vacilei feio, mano não, atirar na cabeça dos caras mesmo atirar na Geleira corre, diabo olha aí, ó você aqui, ó não lembro mais a posição das armas, mano confundindo aqui cadê o cara? está em cima, né? tem, mano? e não, maluco tem um monte ali agora não vou vacilar, não vou morrer de novo, não, mano deixa eu ver vou pegar uma granada aqui, ó cozinhar aqui a granada mano, tudo dupado sem chance pra eles ih, vou ter que mergulhar agora, mano cadê esse negócio? atravessa a água é pra cá? ah, ele aguenta um tempo foi congelado, cara vai logo cadê? onde tem que ir agora, mano? ah, aqui sobe? não é aqui, então não, se ele não sobe quer dizer que não é aqui melhor eu lá tô de novo ou eu tenho que seguir esse negócio aqui? deixa eu ver ah, eu acho que é isso é, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui então eu tô ah, caramba deixa eu submergir logo vai, 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 vai ah, vou morrer ah, droga caramba mas é aqui que entra tem que seguir esse bagulho aqui ah, tem que subir pra tomar um fôlego tá certo aí, toma um fôlego agora eu vou de novo agora eu me perdi, cara pra cá ou pra lá ah, aqui é onde eu vim é o lugar que eu entrei, caramba era errado não, tem que tomar um ar aqui ah como arde aí ah, não aguenta, mano ele morre congelado eu tenho que subir aqui um ar continuo nunca que ia dar pra ir direto ah, enroscou tem que vir aqui, ó senão ele ia morrer tem que ser de pouco em pouco nossa, comendo minha vida que dá ah, de pouquinho em pouquinho foda vem aqui, ó não aguento não aguento até o final ah, minha vida, mãe tem três pauzinhos só metade da vida agora vai espero que seja o último ah, nocaute de beira ah, tomou nocaute nocaute de beirada toda a munição toma seringa seringa, tem seringa, mano nem lembrava qual curava mais explode aí, seus otários ha tem que pular não lembrava nem a posição das armas mais, mano acho que é pra cá vindo um bicho aí porção aí, mano ainda bem que tem que ter com essa arma aqui cadê, cadê, cadê ué, um negócio aqui ah, arpel bem que eu tô tudo equipado, né eu não lembro o lugar das armas não lembrava tudo me confundo tem que ter uma arma no 1 no 2 no 3 no 4 não lembro qual que eu deixei por primeiro por primeiro tá essa sniper silenciador a 2 tá pistola a 3 tá essa arma pesada e a 4 tá essa outra arma aqui ai não, mano não vou nem brincar vou nem brincar com esses bichos aí até esfolar aqui eu paro das neves vou até ficar com essa arma aqui, mano vou ver a estátua do macaco puja da caverna vai embora não deixe ele sair acabe com ele pode vir vai por aqui mesmo tem que subir tudo de novo ah, vou seguir onde o jogo tem de cana não, pode vir pode vir pode vir a arma aqui não é nem graça, né vou voltar do mesmo caminho que eu voltei, eu acho é porque tem uma arcada ali ah, um arpel ué, aonde tem que ir ah, por cima aqui tem outro hark, peguei me tira daqui claro, cara sou o vento debaixo das suas asas mas não interprete mal porque eu não sou monógamo até tentei foi uma merda todos precisam correr, cara todos precisam correr nossa aqui não é um arpão cara, conheça o empalador não é mais só para baleias eu prevejo que isso vai fazer sucesso dentro e fora do quarto com os acessórios certos é momento total, Indy você trocou a estátua por um saco de areia porque tinha uma chapa de pressão embaixo dela? hum, não não, encontrou um foço com cobras? cobras na neve não ah, tudo bem bem, tenho certeza que aconteceu algo épico para agradar os dedos de macacos olha, quando encontrar as outras te aviso, ok? então tem mais? hum tá certo, então certo você tem meu número? ah, acho que você tem o meu tenho e o seu endereço? telefone da sua mulher hum ela é uma gata espera como é, acabou? como é, acabou? como é, acabou a missão? ah, acabou então a primeira missão do Herc completa tem umas vacilada aí mas sai muito tempo quando eu jogo desde quando eu zerei o jogo nunca mais joguei não está desacostumado é isso aí a primeira missãozinha do Herc tem mais missão como ele disse tem mais peças dessa aí para serem coletadas continuando aqui eu descobri porque estava coisando não estava aparecendo bagulho do mapa que tem um bagulho de filtrar aqui, ó aí eu tinha filtrado para mim quando eu estava fazendo a campanha eu tinha filtrado para aparecer só algumas coisas não aparece muita coisa no mapa eu já tirei eu reativei um pouco de coisa aqui mas não ativei tudo não então fica meio confuso para você achar as coisas no mapa aí eu estava desativado aqui para aparecer o ícone mas está aqui a segunda missão do Herc está nessa localização mas como temos transporte rápido que eu vou estar usando agora vou partir então para a segunda missão do Herc depois eu já estou fazendo essas missãozinhas também está com uma estrelinha aí mas eu acho que outro episódio olha o Urção vem cá Urção deu nem chance para eles está aqui a missão eu vou marcar aqui de novo aqui, ó nessa localização por aqui, ó aquela hora não apareceu porque estava desativado mesmo a legenda eu tinha desmarcado e fazia tanto tempo que eu não jogava que eu nem lembrava mais de nada vamos lá não matar os bodes não é outro nome mas eu chamo de bode vamos lá cadê o Herc então tipo é o EJ? sim Gali? Herc, sou eu o que quer? eu fui atrás da outra estátua de macaco e fui tipo pego, sabe? não risca isso fui definitivamente pego você tem que me tirar daqui, cara o exército me pegou como é que está falando comigo? bom ou dois? é, eu aprimorei ele com um rádio isso é tipo o macaco rádio, cara trazendo os melhores hits ah, droga eles me viram vamos lá chamado da selva mais uma missãozinha do Herc dessa vez temos que localizar o Herc 200 e poucos metros não está tão longe não o importante é que dá para usar meu arsenal cansado, Jay? pronto, estamos na área andar aqui com cautela para não ser detectado vou usar esse bagulho aqui marcar todos os inimigos tentar fazer um stealth isso aqui vamos marcar todo mundo ah, tem aquele carinha ali que usa flecha que é caçador olha lá o caçador deve ter mais gente lá dentro não sei só que eu vou usar sniper aqui pegar um outro ângulo tem um cara lá que eu não marquei vou usar sniper dar uma snipada já era toma calma eles não me viram ainda errei já era mais alguém tinha um migseite vamos ver ai caramba com o cabo ia esquecer com o cabo paraquedas sobrou mais ninguém não eu levei tudo mano eu vacilei ali estou enferrujado nesse jogo vamos soltar o Herc tem um cara aqui ainda cadê 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 vou soltar ele como que solta você caramba como que abre isso aqui ae amarrar vambora elimine os inimigos pega minha arma pelona aqui mano cadê os cara apareçam cadê os cara mano vambora vambora cadê os cara tem que esperar na área o que eu tenho tem que fazer apareceu bomba acabou com os caras mal vem aqui eu tenho uma ideia você é meu novo amigão cara olha sei que estive falando sobre macacos mas esses idiotas andam machucando outras criaturas também você quer salvar todos os animais não foi um elefante é simbólico por peso salvo um é como se tivesse salvado um monte de bichos menores um elefante tipo vale uns 500 macacos você faz esse cúbico de arma sempre e eu liberto ele estamos chegando do norte agora eu me reforço vou ficar com essa arma aqui tenho todas as armas do jogo liberado mas eu só posso usar essas quatro hein seus covardes olha lá vim cá vixi olha o cara morreu ali mano morreu o cara fala depois de morto cadê 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 já era só isso abre a jaula do elefante a onda de elefante agora né vai ser um cavaleiro me ajudar a subir vamos sabe de uma coisa já chega certo tudo bem olha só a barba no meu pescoço que seja cara esse elefante tem dois cus dois períneos e quatro bolas nas costas e você tá reclamando sobre um pênis eu não tava falando do seu pênis é a sua barba ela coça sai de perto do meu pescoço ah desculpa cara sem problemas mas tudo bem o pênis isso também afaste certo cara você não ia controlar mudança de planos cara você dirige e atira e eu tipo encorajo você sou o tipo de cara que fica atrás isso saiu totalmente errado você sacou isso certo ah tá bom ah beleza você não vai fazer nada né mano tem cara atrás na frente mesmo é um bom palpite cara fui educado em casa e tudo mais mais caras maus mano metralhadora pelona mano onde que eu vou agora perdido droga é por baixo mesmo acho que é por aqui mesmo né vamos ver ele sobe aqui ah é pra cá mesmo ah pelo menos me deu munição pelo menos isso né cara o cara fala depois de morto ixi o cara se chamam morteiros Peraí, é mais algo. Ó, o Inoceronte tem que matar também, né? Ah não, já era. Oh, aterrissei no meu cóccix. Vai sobreviver. Como você sabe? É médico? Tá qualificado pra dizer a um homem se ele vai viver quando pula de cima de um elefante e aterrissa na porra do seu cóccix? Não sabe nada, inocente? Ah, antes de casar a Sarah, brother. Ah, tá ruim. Muito ruim. Ah, tá melhorando. Tá certo, acho que vou sobreviver. É, tô bem, na verdade. É, exagerei. Minha culpa. Ah, deixa que Hercie perto da entrada do tempo. Ah, ótima resistência. Mate todos. Tem que descer do elefante? Ah, deixa o Inoceronte vivo. Eu acho que não vai me atacar, não. Nossa, esse bicho é forte, hein? Não, se ele não fez nada em mim, eu não vou fazer nada pra ele. Fale com o Hercie. Pô, tem que descer do elefante? Ah, dá pra descer do elefante. Ei, quer um pouco de espanto com isso, cara? Porque acabamos de fazer uma coisa muito impressionante. Já se acertou com os macacos? É, sabe, estou acima da média com esses elefantes, mas os macacos vão precisar de um pouco mais de carinho e cuidado do velho Hercie aqui. Os macacos evoluíram, certo? Quer dizer, é por isso que não fizeram o planeta dos elefantes ou Jumbo Kong ou epidemia com elefantes. É tudo sobre os macacos, cara. Os macacos. Então eu vou encontrar a última estátua e quando encontrar vai ser que nem no filme. Entrar com o Herc neles. Certo? Sim. Sabia que estava comigo. Somos assim, eu e você. Espíritos afins. Tá aí, mais uma missão chamada da selva. Mais uma missão do Hercie completa. Se não me engano, acho que tem mais um. Ah, tem mais um sim, ó. Agora tá marcado no mapa. Aqui antes não tava marcado. Vou ver se tá longe. Tá aqui, ó. Engraçado que cada hora é uma localização diferente, né? Ainda bem que tem transporte rápido, né? Então tá partindo pra lá pra fazer mais uma missão do Hercie. Que eu acredito seja a última. Vamos lá, eu parto então pra mais uma missão do Hercie. A localização aqui, tá perto. Vai de a pé. Trocar de arma pra andar mais rápido. Ah, tá pertinho. Eu ia pegar um carro, mas isso tá bom. Se os animais não mexer comigo, eu vou deixar eles de boa. Apesar que isso não é possível com... Esse animal aqui. Desculpa, amigo, mas eu já tô apelão. Eu já tô apelão. Habilidade nocau de veículo atualmente recomendada pra próxima missão. Aprenda ela pelo menu de habilidades. Vamos ver aqui. Eu não tenho outras habilidades, não? Acho que é M. Vamos ver. Habilidades. Acho que eu tenho todas as habilidades. Tá tudo liberado, mano. É um requisito pra 100%. Beleza, o jogo só deu um aviso. E aí, Jay? Bro? Que história engraçada. Eu tava procurando a última estátua. Você foi pego de novo, não foi? Bem, acho que sim. Então, tipo, subo escondido num caminhão pra procurar a estátua. Mas pongo dois bantos explosivos mais cedo. Agora tô preso aqui, o caminhão tá andando. E não posso pular pra fora, porque ainda tô procurando a estátua nas caixas. E se o motorista parar, pum! Como uma cena do Michael Bay. Parece com uma trama para... Cara, seja tipo o Melchiano. Sabe voar, certo? Eu sei onde tem um mini helicóptero maneiro. Pro helicóptero! Hahaha! Vamos lá. Então, essa missão requer a habilidade nocaute veículo. Mas como eu tenho o jogo 100%, eu tenho todas as habilidades. Agora eu vou pegar um carro, mano. Tá mais longe. Tirar essa caixa aqui. Dá uma olhada no mapa. Ativo. O que é esse carrinho aqui? Sempre tá com a rádio ligada. Ah, vou te estropelar, irmão. Ficou no meio do caminho. Ok. Ah, meu Deus. O que você tá colocando aí? Vou usar o bagulhinho ali. Dá pra descer pelo arpel. Oh! Não, não, não. Deixa aqui. A chance seja arpel mesmo. Ó, tô achando que eles percebem a minha presença. Toma. Toma. Mais alguém? Encontrei o helicóptero, Herc. Vou pegá-lo. Cara, você é incrível com I maiúsculo. Ainda tô procurando pela estátua, mas não esqueça, cara. Não pode deixar o caminhão parar. Ah, isso aqui foi muito... Eu não lembro como piloto isso aqui. Ah, eu usei muito quando eu tava pegando... Quando eu tava pegando os coletáveis. É Buzzer o nome dele? Eu chamava de pirocóptero? Realiza um knockout de motorista. Ah, por isso que precisava do knockout liberado. Olha lá. Mano, eu matei o cara de outro jeito. Ai, caramba. Ah, vai falhar. Eu vacilei, não apertei o F. Estou te vendo, Herc. Cara, o motorista tá falando no rádio. Se chapando, ele quer parar por causa da larica rápido. Estou na barraca de comida. Ah, agora deu certo. Ah, eu não posso parar o caminhão. Tudo bem? Você pegou a estátua. Ainda não, bro. Continue dirigindo. Ah, eu não podia parar o... Por isso que tinha que ser com o knockout. Está que explode? Com certeza, deve explodir, né? Ó, tem que manter a velocidade. Ó, não posso parar o caminhão. Não explode. Vai fora, maluco. Não. Ai, droga. Não acredito, não. Não é um mentir. Ah, não acredito que eu errei. Acho que não falhou, não. Ui, eu quase falhei, mano. Que vacilo, velho. Gelei agora, hein? Quase assim que eu fracassei a missão, hein? Ai, sai, 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 sai. Ah, elefante. Ah, elefante. Ah, mentira. Ui, eu ia, mano. Caramba. Quase de novo. Agora eu achei que não ia dar, hein? O caminhão chegou a tombar, a capotar. Chega logo, mano. Estou na agonia já. Vamos poder parar esse caminhão. Agora eu posso sair do veículo, né? Ah, agora deu. Ufa. A pior parte já foi, hein? Encontre Herc. Ufa, mano. Duas vezes eu achei que já era. Véio! Encontrei a terceira estátua, cara. Aquele deus macaco tem que nos perdoar agora. Tem que nos perdoar, deus macaco. Nós? É nós, cara. Brothers são um por todos. Por que você me chama assim? Brothers de tatuagem. Eu não tenho tatuagens. Ligados? Pelo sangue, cara. Tenho tatuagens para eu e Jason, eu e Jack, e estou guardando as costas para eu e AJ, triplo J, tripla ameaça, Lisa! Meu nome começa com um A. Detalhe, cara. Detalhe, detalhe. Certo? Ei! Declaro você o melhor brother de tatuagem que há. Mas preciso ir. Preciso ir e viver a vida com os meus companheiros macacos agora. Como um monge macaco. Sorte. Uma sensação familiar. Missão completa. Será que essa foi a última do Herc? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Agora está ativada. Agora era para aparecer. Mas pela fala dele deu para entender que foi a última missão dele. Foram três missões do Herc. Só não apareceu a primeira no mapinha porque não estava ativada. A legenda tinha filtrada aqui. E durante a campanha eu estava procurando os coletáveis. Acho que eram os cartazes, né? Tinha muita coisa aparecendo aqui no mapa. Eu filtrei. Mas é isso. Fazer muito tempo quando eu jogar Far Cry 4. Por isso dessa vacilada, dessas morridas bestas aí. É isso. Essas foram as missões do Herc, do Far Cry 4. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí